E ali eu já me apaixonei desde o primeiro momento, eu já vi, ó, aí tem uma coisa diferente aí. O Ezequiel é meu porto seguro, assim, a minha melhor versão, ele puxa o melhor lado de mim. O Ezequiel é meu porto seguro, assim, a minha melhor versão, ele puxa o melhor, ele puxa o melhor. A gente se conhece desde novinha, assim, só que os olhinhos foram brilhar, assim, faz uns três anos. E a gente começou como amigo e foi indo, quando a gente viu, já estava um interessado no outro. Quem teve que ter atitude foi eu, né, porque ele é meio cagão. Quando eu vi ela, primeiramente, conversar com ela, eu vi nela uma coisa diferente. Uma coisa diferente de todas, né, todas que tem. É meu melhor amigo, é a pessoa, assim, que eu mais confio. Muita coisa a gente passou junto e ele sempre esteve do meu lado, independente se eu estava certa, se eu estava errada. Deus sempre esteve do nosso lado, quando a gente estava passando por dificuldades, um sempre ajudou o outro e a gente sempre teve essa cumplicidade. Então, a Thaís, para mim, em resumidas palavras, ela é um exemplo de mulher a ser seguida. O ensaio que tem na nossa igreja, tal, um encontro de músicos, né, e até eu não queria, tal, ele vai, vai, a minha prima vai estar lá. Falei, cara, o que ela vai querer comigo, cara? Vamos, vamos, daí tanto ele me convencer, fui. Cheguei lá, cumprimentei todo mundo em volta, quando eu cumprimentei ela, aí, ali os olhinhos brilhou, né, aí ali já, coraçãozinho já, pá, né. Cheguei lá, cumprimentei todo mundo em volta, nesse sentido? Real what feels like make-believe, so I can see a little more clearly, like every single move you make, kissing me so carefully, on the corners of my dreamin' eyes, I've got a midnight bottle gonna drink it down, oh, one way you take it takes it to the stars we have had before. Hoje a gente está realizando um sonho, eu sei que ele está feliz assim como eu. Eu fui conhecendo ela mais e mais, uma pessoa muito incrível, muito maravilhosa, me ajuda em tudo, muito companheirismo da parte dela, eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente por dar essa vitória na minha mão. Eu amo ele assim, com todas as minhas forças, nunca pensei que eu fosse amar alguém como eu amo ele, não consegui imaginar minha vida sem, e nesses três aninhos ele tem me feito muito feliz. E eu não tenho palavras para agradecer, é uma promessa que Deus está cumprindo na minha vida. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.